Você está preparado? Não! Nem eu? Ai, meu Deus! Vamos começar o sorteio. Meu bom vizinho. Pode ser? Duas cestas. Pode ser? Duas cestas. Nossa, Mário, eu estou aqui desesperado. Você quer começar lá no Bom Vizinho, para aumentar ainda mais a minha atenção, e aquela menina ficar olhando para mim assim, vamos, vamos, vamos. Duas cestas. Mas antes, para participar, gente, é muito fácil. Fácil. Tem 509-7500. Faça o seu cadastro, coloca o seu nome, do seu vizinho que você quer presentear, e pronto. São duas cestas, viu? O seu e o seu bom vizinho. Em apoio aos supermercados. Ricardo, bom vizinho. Três lojas, melhores preços, economia. Para você. Lá tem doce de abóbora? Lá tem. Tem? Tem, você encontra. Fica a dica, viu, Isa? A Isa deve ter passado lá. Doce de abóbora no Bom Vizinho. Não gosto de dança. Não gosto de dança, não? Não gosto de dança. Vamos lá. Vamos. Meu diretor coloca o computador para processar os dados das pessoas que fizeram o cadastro e estão participando. Já estou aqui no tambor, já. Mas o Ivair não voltou. O Ivair não voltou ainda. Atenção, valendo! Josiele Pereira Araújo, do Jardim Dourados. Josie, você acaba de ganhar uma cesta. Exatamente. E de quebra, vai levar mais uma cesta para você entregar para a sua vizinha. Do lado direito ou do lado esquerdo? Ou da frente ou do fundo. Você que manda. Isso aí. Obrigada por participar. Ela entra em contato? Nós entramos em contato com ela para ela ver retirar a cesta na semana que vem. Boa, Josie! Beijo para você! Boa, Obery! Tchau, tchau.